Como está? Muitas pessoas pedindo para eu como especialista da parte de intestino falar sobre uma mão. Tem contra indicações? Qual é a quantidade certa de uso? Quais as orientações dos novos estudos mundiais sobre esta famosa fruta? Esse vídeo é imperdível. Fique conosco até o final. Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, cirurgião das doenças do intestino do reto e do ânus. E antes de começar esse vídeo, eu gostaria de te fazer um convite. Se inscreva no canal. Eu tenho observado que muitas pessoas gostam dos nossos vídeos, nos acompanham quase que diariamente, mas não são inscritos. É totalmente gratuito, pessoal. É só clicar onde diz inscrever-se. Vai aparecer um sininho. Se você clicar, você vai ser avisado que eu estou com publicação nova, atualizada. Apenas isso. E o pedido que a gente sempre faz de praxe, mas na verdade é extremamente relevante. Se você puder fazer agora, eu já te agradeço. Isso aqui faz parte do nosso time, da nossa família Planeta Intestino, para fortalecimento do nosso canal. Clica onde diz curtir. Dê um like, que isso aqui é importantíssimo para nós continuarmos entregando estes vídeos para mais pessoas. E a última orientação, antes de começar o vídeo, é que nós temos uma página no Instagram. É dr.fernandolemos. dr.fernandolemos. Lá eu trago orientações diferentes do que eu trago aqui no YouTube. E pessoas têm sido edificadas, melhoradas a sua saúde e descoberto grandes coisas também nos seguindo lá no nosso Instagram. Eu te espero lá. Pessoal, vamos lá. Muitos e muitos pedidos nos últimos três meses para eu, como coloproctologista, falar sobre o famoso mamão. Que na verdade é uma coisa interessante que o IBGE largou um dado, que nos últimos cinco anos o consumo de mamão tem aumentado no Brasil e no mundo. Aqui no Brasil estimou-se que aproximadamente cada pessoa consome por ano 4 quilos de mamão. É uma quantidade bem interessante. Até um tempo atrás era na média de 1,5 kg, 2 kg. Quase que dobrou o consumo de mamão no Brasil. Na verdade é uma fruta que pode ser cultivada o ano todo. Ela é natural, nativa do sul do México, mas tem em muitas partes do mundo. É uma fruta, obviamente, tropical, mas já tem vários outros tipos de cultivo. Outras, entre aspas, subespécies, até países que não têm condição de plantar por causa do clima e do solo, já estão hoje em dia conseguindo cultivar o mamão. E na verdade, pessoal, existe assim ó, muitos benefícios do mamão. Eu vou citar mais adiante as coisas que tem que cuidar do mamão e qual é a quantidade certa. Fica até o final. Aguarda esse vídeo. Mas na verdade, quem conhece o nosso canal Planeta Intestino, já faz parte do nosso time, sabe que aqui nós não trazemos nada que não tenha comprovação científica. Aqui o que eu te passar, você pode clicar em compartilhar. Até aproveitei para te dizer, compartilhe esse vídeo. Clica onde diz compartilhar, manda para grupo de WhatsApp da tua família. Porque aqui nós só passamos o que você pode passar para o teu filho, para o teu amigo, para o teu familiar, ok? Então eu separei assim ó, alguns benefícios que são mais do que estudados, que não são apenas especulativos. Vamos lá, pessoal. Falando primeiro da minha área, da parte da coloproctologia, da constipação intestinal, do intestino preso, que é muito famoso a história de que mamão é bom para fazer funcionar o intestino. Isso é verdade? Sim. Mamão é riquíssimo em fibra, uma fibra solúvel, dentro da própria fruta, ela é bastante rica também em água. Na verdade o mamão, ele é um pré-biótico, né? Ele é um alimento para as bactérias boas do nosso intestino, da nossa microbiota, ou do termo mais popular, nossa flora intestinal. E essa fibra do mamão, como a maioria das fibras, ela ajuda a aumentar o bolo fecal, diminui a pressão de dentro do intestino, aumenta o peristaltismo intestinal e com isso auxilia a pessoas que têm uma constipação intestinal leve, de leve a moderada, a terem benefícios e começam a defecar melhor. Inclusive eu tenho até aqui vídeos e eu oriento pacientes meus até misturas de mamão com outras frutas ou com outros ingredientes para melhorar o funcionamento do intestino. Porém, olha esse meu alerta aqui. Esses tempos atrás, talvez alguns seis, sete meses atrás, uma paciente minha antiga mandou um vídeo de um médico aqui de rede social, que obviamente não é especialista, que disse que entregava a carteira do Conselho Regional de Medicina dele se uma pessoa não consumisse mamão durante 14 dias e o intestino não começasse a funcionar. Eu até brinquei e disse para ela, ele deveria já entregar a sua carteira do CRM já antes dessa pesquisa, porque na verdade isso aqui é típico de informação de médico e não especialista. Pessoal, por favor, eu lido com pacientes que ficam 15 dias sem defecar. Essa semana teve uma paciente que defecava uma vez no mês a cada 30 dias. Pode comer 10 mamão por dia, não vai fazer efeito. O mamão é bom? Eu oriento? Sim. Mas pessoas com constipação severa, só o mamão não adianta. Tira isso da sua ilusão. Nenhum tipo de iogurtezinho, de fruta, de fibra, de cereal. Pessoas com constipação intestinal moderada para grave, que passam mais do que 7 dias sem defecar. Procura um coloproctologista. Não fica só em receitinha de rede social, de internet, de médico que é guru, de médico influencer, que não sabe do que está falando. Eu sou um cirurgião, eu lido com problemas gravíssimos, quem chega a mim geralmente não chega com problema de constipação leve, uma constipação severa. Então esse alerta é muito importante eu fazer. Outra coisa, mamão realmente ele é um antioxidante? É. Antioxidante se liga radical livre. Falou em radical livre, é algo que é ruim para o nosso organismo. Mamão é riquíssimo em vitamina C, pessoal, é muito rico em vitamina C. Você fala muito em laranja, em limão. Mamão tem muita vitamina C, vitamina A e o ácido fólico. E isso aí, pessoal, realmente ajuda o rejuvenescimento da pele? Sim. Ajuda a melhorar a imunidade? Sim. Ajuda a proteção cardíaca? Sim. Auxilia a pessoas que têm doenças autoimunes, né? Esclerose múltipla, artrite reumatoide, doenças inflamatórias intestinais, lupus eritematoso sistêmico, né? Esclerodermia, uma série de patologias. Ele tem sim um benefício auxiliar. Não que você vai ficar tratando essas doenças autoimunes apenas com mamão. Você tem que ir no especialista, no reumatologista, no coloproctologista, no dermatologista. Mas obviamente vai te auxiliar sim o consumo de mamão. Inclusive pessoas que não têm essas doenças autoimunes com o consumo de mamão, você pode até auxiliar a prevenir o aparecimento delas. Nesses casos é mais importante ainda. Outra coisa, mamão é importante para a parte dos olhos? Muito importante. Tem o beta-caroteno, né? Quando falam em beta-caroteno, todo mundo já se lembra da vitamina A. Porque beta-caroteno é como se fosse o precursor da vitamina A, para vocês poderem mais ou menos entender. Isso aí inibe uma coisa que nós chamamos de degeneração macular. O que é a mácula? A mácula fica no fundo do olho, na retina. E na verdade, quando começa essa mácula a envelhecer e com o passar dos anos ela vai envelhecendo, você vai perdendo a capacidade de detalhar as imagens. Às vezes uma cor mais específica, às vezes uma letra um pouquinho menor, às vezes uma imagem dentro de uma outra imagem. Então mamão realmente auxilia nisto. Outro detalhe, mamão é bom para a pessoa que tem queda de cabelo e unha quebradiça por causa da vitamina A, que é o beta-caroteno, que é o precursor que eu expliquei, por causa do complexo B, por causa do ácido fólico? Sim. Auxilia pessoas que têm unha quebradiça, queda de cabelo. O consumo de mamão é muito importante, mas eu sempre lembro também. Nesses casos você tem que sempre dosar os hormônios da tua tireoide e a tua vitamina D e a tua vitamina B12, ok? Não fica só consumindo mamão sem investigar também isso. E se isso aí estiver totalmente normal e tu estiver consumindo mamão e mesmo assim não estiver melhorando, vai num dermatologista, num endocrinologista para fazer uma avaliação um pouco mais aprofundada, ok? Outro detalhe, mamão para quem quer perder peso, para quem tem que fazer uma dieta, ele é importante sim. O mamão ele tem um baixo teor calórico, pessoal. Imagina só, de cada 100 gramas do mamão, ele equivale a mais ou menos a 40 calorias. É baixo, né? E por ser fibra, ele diminui também aquela... ele dá a saciedade diminuindo aquela compulsão alimentar. Então, para quem quer perder peso é interessante. E a outra coisa que eu quero relatar aqui, dentro dos vários benefícios, eu quero relatar em relação a parte da papaina, né? Que, na verdade, ela é uma enzima digestiva que tem uma mão, né? Tem uma mão formosa, tem uma mão papaya, tem uma mão esse comum que muita gente planta no seu pátio aí. Pessoal, na verdade, eu quero desmistificar um detalhe aqui. Existem diferenças entre eles, existe, mas as diferenças são bem pequenas, tá? Às vezes o pessoal pensa que o mamão papaya é muito melhor do que o formosa, ou muito melhor do que o comum. Não tem tantas diferenças assim. Nós colocando na balança ali, elas por elas. Ah, mas o mamão papaya tem um pouco mais de papaina, ele é um pouco melhor da parte digestiva para o intestino. Até sim, mas não é muito relevante essas mudanças não, tá? Então não se iludam em relação a essas grandes mudanças em relação ao mamão. Mas a papaina que tem no mamão é uma enzima digestiva que, na verdade, na maioria das formulações, essas formulações manipuladas que nós fazemos, é raro não estar na fórmula papaina, né? Na verdade, papaina é uma enzima digestiva que auxilia na digestão. Na verdade, pessoas que têm digestão muito lenta, pessoas que têm prisão de ventre, muitos gases, até pessoas que têm intestino irritável. A papaina, ela é excelente para este auxílio. Pessoas que têm dificuldade na digestão da proteína, independente se for de carne, for frango, tanto que muitos locais até do oriente orientam o consumo de proteína animal e uns cubinhos de mamão junto na refeição. Aqui no Brasil tem algumas pessoas já fazendo, mas não é uma mania, vamos dizer assim, tão frequente. Mas não está errado, não, porque a papaina ela auxilia na digestão de proteínas. E sabe-se que com o passar dos anos, muitas pessoas dizem, doutor, eu não consigo comer carne. Porque eu como carne, eu fico arrotando demais, fico estufado, sensação de empachamento. E muitas vezes o consumo de mamão junto com uma proteína, mamão junto com a proteína é interessante, justamente por causa da papaina que ajuda na digestão. Pessoal, alguns estudos que estão bem adiantados, eu não gosto nunca de bater um martelo e dizer, olha, é isso. Se um estudo já não está totalmente finalizado, não tem vários estudos, não tem meta-análises em relação a isso aí, porque eu tenho uma obrigação social e pública com pessoas dos cinco continentes que nos acompanham. Mas grandes indícios mostram que quem consome mamão frequentemente em mulheres diminui o risco de câncer de mama. Em homens, principalmente que consomem mamão papaya, que nesse caso ele tem mais licopeno do que o mamão formosa e do que os outros mamãos, ajuda a diminuir o risco de câncer de próstata, então diminui câncer de mama em mulher, câncer de próstata em homens. E por causa do beta-caroteno, que protege contra os raios ultravioletas, que não são benéficos, ajuda a proteger contra o câncer de pele. Olha que interessante em relação a esses três tipos de tumor, que os estudos estão muito avançados mostrando que o consumo regular do mamão tem esses benefícios. Outro estudo que eu quero citar para vocês, que pegaram durante 12 semanas, na verdade três meses, as pessoas consumindo regularmente mamão e dosaram alguns fatores inflamatórios. Interleucina 6, fator de necrose tumoral, que é o TNF, PCR e também a ferritina. Tudo que pessoas que tinham elevação e depois de 12 semanas foram dosar e em 100% dos casos esses marcadores inflamatórios estavam diminuídos. Então mostra que pessoas que têm doenças doenças inflamatórias, doenças articulares, doenças autoimunes, podem sim se beneficiar do consumo regular do mamão. Outra coisa, mamão ele é docinho, né? Eu já vi pessoas dizendo diabético não pode consumir. Sabe-se que o índice glicêmico do mamão, a quantidade de carboidratos não é muito aumentado, não. Se consumir na quantidade ideal, não vai fazer grandes alterações da tua glicose. A não ser que tu seja um diabético severo, né? Tá usando altas doses de medicamentos vioral ou de insulina. Aí conversa antes com o teu endocrinologista pra você ver se você pode ou não consumir. Mas em casos não tão severos, o consumo da quantidade certa do mamão, não vai comer uma fruta inteira por dia, né? Não vai alterar em nada quase a tua glicemia. Pessoal, qual a quantidade correta de mamão? Que é uma grande pergunta. Uma fatia. Uma fatia tem 100 gramas. Uma boa fatia de mamão no café da manhã é um horário corretíssimo. Posso usar na refeição? Pode. Posso usar de tarde? Pode. Mas a orientação mais específica, mais pra parte digestiva, e eu como o qual o patologista sempre oriento, o consumo no café da manhã, tá? 100 gramas. Outro detalhe que eu já vou falar aqui, antes de vocês mandarem muitas perguntas e dúvidas sobre o consumo da semente do mamão. Ah, doutor, mas eu vou lhe mandar esses estudos dos benefícios da semente, engoli-la sem mastigar. Pessoal, eu não indico consumo de semente de mamão. Independente que hoje em dia tem muitas pessoas, até alguns artigos dizendo que pode consumir sementes e grãos duros, que não se desentegam, quem tem divertículos, eu não oriento para pacientes meus por causa dos divertículos. Outra coisa, muitas pessoas consomem semente de mamão e dá muitos gases. Eu tenho muitos pacientes com síndrome do intestino irritável e doença inflamatória intestinal que começaram o consumo por causa de orientação de rede social da semente e teve estufamento e muitas dores abdominais. Então eu, doutor Fernando Lemos, não oriento o consumo da semente do mamão nunca. Ah, doutor, mas meu médico me orienta. Os artigos orientam. Consuma. Você tem que confiar no teu médico, tá? Mas para os meus pacientes, quem consulta comigo, eu nunca oriento. Pessoal, e contra-indicação? Quais as contra-indicações? Ou será que o mamão só tem benefício? Não. Tudo nessa vida tem contra-indicação. Ainda mais se você consumir muito acima da média que pode ser consumida por dia. Vamos lá. Primeiro de tudo, ele é riquíssimo em vitamina C. Então pessoas que têm muitos cálculos renais, não é recomendado. Outra coisa, muitos estudos sugerem que uma mamão consumida em grande quantidade, não em pequena quantidade, no primeiro trimestre de gestação, pode aumentar o risco de aborto espontâneo e alguns poucos estudos citaram até algumas malformações fetais, né? Isso aí não é um consenso, mas eu tô dizendo o que alguns estudos sugerem. E outra coisa, cuidado que pessoas que têm alergia a manga, pistache, castanha de caju, castanha do Pará e ao látex, podem ter uma reação cruzada e alergia também ao mamão. Eu tenho pacientes e não são poucos que têm alergia a uma mão. Nesse caso, você não pode consumir, ok? Existem sim outras contra-indicações, mas as mais importantes e relevantes são essas. Pessoal, não esqueça, se puder fazer agora, se você não fez ainda, dá um like. É fundamental. Se você puder nos ajudar, vão bater um recorde de likes nesse vídeo com uma mão, compartilha. Eu te espero lá no nosso Instagram, dr.fernandolemos. E aqui embaixo na descrição do vídeo também tem um link do Telegram, que é gratuito também, chamado Dr. Fernando Lemos, que é um grupo mais VIP, mais exclusivo, que eu falo com alguns pacientes que querem ter uma interação mais próxima comigo. E eu te espero num próximo vídeo. Abraço a todos!